Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações do setor policial. A gente fala agora de operação. O Alfredo Neto traz detalhes pra gente sobre o trabalho da polícia aqui em Três Lagoas. Alfredo, é com você. É, Ana. Apesar desses números de furto que chamam a atenção em Três Lagoas, a polícia militar tem tentado fazer frente à criminalidade e foi desencadeada desde que assumiu o batalhão, o novo coronel, aonde foi colocado para a sociedade a Operação Cidade Tranquila. Durante essa semana, todas as noites, houveram ocorrências de abordagem, fiscalização por parte da polícia militar que estão fazendo a fiscalização em comércios, pontos de venda de uso em torpesente, aglomeração de usuários ou andarilhos para tentar coibir crimes comuns e crimes também de furtos que vêm chamando a atenção. Durante essas noites, aproximadamente, é uma média de 50 pessoas têm sido abordadas pelos policiais que têm feito esta operação nos bairros e centro de Três Lagoas. Na área central, nesta madrugada, aproximadamente, oito pessoas foram abordadas, entre elas, uma pessoa comandada de prisão que acabou sendo levada para a DEPAC e autuada e presa por conta desse mandado de prisão, bicicleta furtada, recuperada. Enfim, a polícia tem tentado fazer frente a essa criminalidade que vem causando problemas para a população de bem. Dessas fiscalizações, outras ocorrências também são registradas, como multas de trânsito, além de recuperação de veículos com problemas, seja documental ou seja com queixa de furto. Dessa operação, na semana, tivemos um veículo com queixa de furto que foi recuperado após, nessa operação, ser feita ali uma abordagem para averiguação em um comércio e esse veículo tem sido localizado. As operações feitas durante a noite irão continuar por parte da Polícia Militar para tentar coibir crimes comuns nos bairros e também na área central e pede o apoio da população ligando no telefone 90, denunciando anonimamente qualquer local suspeito de ser venda de entorpecentes ou comércio que haja grande aglomeração de usuários para que seja feita a fiscalização. Porque são nesses pontos, Anas, que acontecem brigas, desentendimentos que acabam evoluindo para tentativas de homicídio, às vezes homicídio e também para coibir a venda de entorpecentes, porque é a venda do entorpecente que alimenta o usuário a esperança de continuar furtando para se manter entorpecido porque sempre vai ter um receptor que vai comprar o produto furtado ou algum traficante que vai aceitar algo furtado da própria comunidade para vender a droga para o usuário, Anas.